Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado Eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música Mulher Foda, da cantora Simone Mendes E lembrando que as músicas aqui do canal são todas as versões simplificadas e sem pestana Por isso não deixe de se inscrever e bora pro vídeo Abaixa esse tom de voz Quem cê pensa que é Primeiro passo pra ser homem Aprende a tratar direito uma mulher É que eu não aceito colocar dedo na minha cara Eu sou mulher demais pra engolir saco calada Vacilou, me perdeu, quer mudar Mas é tarde, vai embora da minha vida Ou quer que eu chame um táxi E conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Quis ser o bichão Agora engole calado Outro valorizando E conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Quis ser o bichão Agora engole calado Outro valorizando Que era pra você Ter valorizado É que eu não aceito colocar dedo na minha cara Eu sou mulher demais pra engolir saco calada Vacilou, me perdeu, quer mudar Mas é tarde, vai embora da minha vida Ou quer que eu chame um táxi E conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Quis ser o bichão Agora engole calado Outro valorizando E conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que uma mulher foda virou sua ex Quis ser o bichão Agora engole calado Outro valorizando Que era pra você Ter valorizado Quis ser o bichão Agora engole calado Outro valorizando Que era pra você Ter valorizado Bom, e pensando naqueles que não possuem o capotrache Eu já gravei uma outra versão sem uso do capotrache Eu vou deixar o link da videoaula aqui na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E pra você que acompanhou o vídeo até aqui Não esqueça de conferir o ebook do canal Cifras Violão Facilitado Nesse ebook você encontra as músicas mais tocadas aqui do canal Todas as versões simplificadas e sem pestana Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E se você estiver gostando aqui do vídeo também Não esqueça de deixar aquele like Pra ajudar o crescimento do canal E bora pro vídeo Bom, e como essa versão simplificada e sem pestana Nós vamos estar utilizando o capotrache colocado na terceira casa E os acordes utilizados nessa música foram esses Foi o acorde de Lá menor O acorde de Sol maior O acorde de Ré menor E por fim o acorde de Fá maior E pra aquele que não sabe fazer pestana Eu vou passar o Fá simplificado Que fica dessa forma Bom, e pra achar o Fá simplificado Você vai montar o acorde de Dó maior Aí você vai descer o dedo 2 uma corda pra baixo E o dedo 3 uma corda pra baixo E o primeiro dedo permanece na primeira casa Na segunda corda ficando dessa forma Bom, e o ritmo utilizado nessa música foi um ritmo simplificado E ele fica dessa forma Bom, e desse jeito é duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Repetindo duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Bom, e eu vou dividir esse ritmo em duas partes Pra facilitar o aprendizado E a primeira parte vai ficar dessa forma Será duas pra baixo E uma pra cima Repetindo duas pra baixo E uma pra cima E a segunda parte uma pra cima E uma pra baixo Repetindo uma pra cima E uma pra baixo E juntando as duas partes Fica dessa forma Baixo, baixo, cima Cima, baixo Bom, e é só você ir tocando esse ritmo bem devagar E ir aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco E ir aumentando o ritmo bem devagar Já temos várias músicas aqui no canal E inclusive algumas playlists Eu vou deixar alguns links De algumas playlists Aqui na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E também não esqueça De compartilhar esse vídeo Com seus amigos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau